Amém. Amém, pessoal. Eu acredito que eu tenho uma palavra de Deus para a Ciela Church esta manhã. Eu acredito e eu sinto que eu tenho uma mensagem para a Ciela Church esta manhã. Nós vamos estar lendo a 2ª Crónicas, capítulo 20. E nós estaremos celebrando com o pão e o vinho depois no culto. Mas vamos para a 2ª Crónicas, capítulo 20, e começando no capítulo 1. 2ª Crónicas, capítulo 20, capítulo 1. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos seus Meonitas, entraram em guerra contra Josafá. Com uma igreja, a gente sempre está envolvido com uma guerra espiritual. E nós temos bons exemplos de como pessoas tiveram batalhas nos dias seguintes. Então informaram a Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do mar, morto. Já está, razão, tamar, isto é, en-jed-di. Amém. Então o líder do povo de Deus ouve muitas boas notícias. Duas vezes já, neste ano, eu já tive a notícia que a igreja não seria permitida se reunir. Amém. Eu sou humano como qualquer outro e eu não gosto de ouvir mais notícias. E eu quero que a igreja se una para ouvir a Palavra de Deus. Amém. Então esta é a reação Jehoshaphat. No verso 3, Jehoshaphat feia. Jehoshaphat estava com medo. E no verso 3 você pode ver que ele estava com medo. Jehoshaphat estava com medo. Amém. Nós somos humanos, nós temos medo, nós temos preocupações. Jehoshaphat feia, mas depois diz que ele se sete a se encontrar ao Senhor e proclame o fasto em todo o Judá. E no versículo 4 diz... Amém. Ele se sete a se encontrar ao Senhor e proclame o fasto em todo o Judá. Verso 3. Alarmado, Jehoshaphat decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Amém. Isso significa que ele estava determinado a buscar o Senhor. Como se um homem sabia que ele estava com medo, ele tentaria o seu melhor para ficar vivo. Se o homem soubesse que ele ia morrer, ele ia tentar o seu melhor para sobreviver. Isso não era uma oração qualquer, era uma oração determinada. Ele estava determinado a buscar o Senhor. E para mostrar a sinceridade, ele proclamou um jejum. Por que tem um grande poder em oração e jejum? Através do jejum, você mostra como sincero e qual a sua vontade de buscar o Senhor. Ele ia jejuar, mas ele pediu para toda Judá jejuar com ele. Amém. E em versos 4, ele diz, E Judá se reuniu de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Amém. Todos eles se uniram. Não era mesmo Josafat o líder. Mas era o todo o povo de Deus. Oraram, jejuaram para pedir a ajuda de Deus. E é isso que o povo do Sila vai fazer, até que a gente possa se unir e louvar a Deus novamente. Amém. Brothers and sisters, I'm asking you to join with me tomorrow, if it is suitable for you, or some other day, but to pray and fast to seek God with one simple request. E eu peço a vocês, meus irmãos, que se você puder se jejuar e orar amanhã ou qualquer outro dia com um pedido somente. And our request is that the church can gather again and with one mouth and one voice join in worship the Lord and hearing His word. Que a gente possa se unir com uma só voz, com um só corpo, para louvar ao Senhor. Amém. Verse 5, And Jehoshaphat stood in the congregation of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court. Josafat levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém no templo do Senhor, na frente do novo pátio. Amém. Now let's see what Jehoshaphat prayed in verse 6. Vamos ver o que ele orou no versículo 6. And I'm going to take it phrase by phrase. E eu vou pegar palavra por palavra. Because this is a powerful prayer and this is a victorious prayer. Porque é uma oração poderosa e vitoriosa. Brothers, sisters, study how this man prayed. Irmãos e irmãos, estudem como esse homem orou. And God will grant our request. E Deus vai garantir o nosso pedido. He said, O Lord God of our fathers. Senhor Deus dos nossos antepassados. Ele sabia para quem ele estava orando. Nós estaremos orando para o nosso Pai, Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E pelo poder do Espírito Santo. O Deus da Trindade. Não és tu o Deus que estás nos céus? Amém. Ele admitiu que Ele é o Deus Todo-Poderoso sentado nos céus. Amém. Me lembra como Jesus ensinou os seus discípulos como orar. Jesus disse, This is how you should pray. Our Father who art in heaven. E aí Jesus disse como orar. Nosso Pai que estás no céu. Amém. And Jehoshaphat continues in verse 5. And do you not rule over all the kingdoms of the heathen? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. He acknowledged that God was king over all the world. E Ele admite que Ele é reino de todo o mundo. Over all the nations. Sob todas as nações. And in our prayer we will acknowledge that our God is over all the politicians. E em nossa oração nós vamos orar que Deus assace todos os políticos. Todos os presidentes. Todos os primeiros ministros. Todos os cientistas. Todos os oficiais de saúde. Deus está sobre todos. E a sua oração vai subir aos céus. E a sua oração vai tocar o Deus que manda em todas as nações desta terra. From Him and through Him and to Him are all things. Por Ele, para Ele, por Ele. E por Ele são todas as coisas. To Him be the glory forever. Amém. Para Ele seja a glória. Para sempre. Amém. Amém. And He says, and in your hand there is power and strength. Força e poder estão em suas mãos. Amém. In God's hand. Na mão de Deus. There is almighty power. Tem todo o poder. Brother, sister, He can rid this world of this disease in a second. Ele pode remover essa doença em um segundo desse mundo. But He's waiting on His church to seek His face. Mas Ele está esperando a sua igreja para buscar a sua face. Don't put your trust in the politicians. Don't put your trust in the politicians. Don't put your hope in God. Don't put your hope in God. The God who saved you. The God who saved you. O Senhor que te salvou. Amém. And He says in His prayer. So that no one is able to withstand you. E ninguém pode opor-se a ti. Amém. Nobody can resist the power of God. Ninguém pode resistir o poder de Deus. Amém. And in verse 7 He continues. Are you not our God? Não és tu o nosso Deus? Amém. Our God. Nosso Deus. O Deus que começou essa igreja 8 anos atrás, na verdade, hoje. I have only realized that this second. Eu só percebi isso nesse segundo. Eight years ago, on the first Sunday of November, 2012, Sila Church had its first Sunday morning meeting. Nesse mesmo dia que eu percebo hoje, nesse mesmo dia, nossa igreja 8 anos atrás teve o nosso primeiro culto. And I was there. E eu estava lá. Amém. There was very few people there, but I was there. Because I was the pastor. Amém. Amém. Praise God. And for 8 years, He has been faithful to us. E por 8 anos, Ele tem sido fiel conosco. In so many difficult circumstances. São tantas circunstâncias difíceis. Amém. Are you not our God? Verse 7. Who did drive out the inhabitants of this land before your people Israel and gave it to the seed of Abraham, your friend, forever? Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e as deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Amém. Ele deu a nós essa igreja. Ele plantou essa igreja. Que o nome dele seja glorificado. Verse 8. Eles têm habitado e nela construíram um santuário. E por 8 anos, nós estamos construindo no reino de Deus. E o trabalho não parará agora. O trabalho continuará e aumentará. O reino dele vai aumentar. As almas vão ser salvas. E os filhos de Deus vão ser edificados e fortalecidos. Amém. Amém. When he gave the sanctuary, he said this. God said this. Verse 9. If when evil comes upon us, as the sword judgment or disease or famine, we stand before this house and in your presence, for your name is in this house, and cry to you in our affliction, then you will hear and help. Amém. E ele disse, se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós não colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ela leva o teu nome e clamaremos a ti nossa angústia e tu nos ouvirás e nos salvarás. Essa foi a promessa que Deus deu no dia que o templo foi dedicado para a glória dele. E muitos centenas de anos depois, Jehoshaphat lembra a Deus o que ele mesmo prometeu. You stand on a firm foundation in prayer when you bring the promise that God has made back to him. A sua oração é estar firme numa rocha quando você lembra das promessas de Deus para ele mesmo. Então, sejamos confiantes que quando oramos a promessa de Deus, Jehoshaphat diz, seu nome está nesta casa. Essa igreja somente existe para a glória de Deus. E Jehoshaphat diz, nós choramos a ti em aflição. E nós choramos hoje porque não podemos nos unir. Por causa dessa pandemia. Mas Jehoshaphat termina dizendo, Senhor, você vai ouvir e vai ajudar. Ele está confiante porque ele está orando na promessa de Deus. E eu digo para você, Sia da Igreja, Deus vai ouvir e Deus vai ajudar. Amém. E você sabe, no verso 10, essa é a primeira vez que ele menciona o problema. E no verso 10, é a primeira vez que ele menciona o problema. Ele não mencionou o problema no começo. Ele adorou a Deus. Ele adorou a Deus. Ele reconheceu quão fiel o Senhor tem sido. E ele lembra o Senhor da promessa. E aí ele lembra o problema. Isso é oração vitoriosa. Aprenda essa lição. E agora, behold, the children of Amon and Moab and Mansir, whom you would not let Israel invade when they came out of the land of Egypt, but they turned from them and destroyed them not. Behold, I say, this is how they reward us, to come to throw us out of your possession, which you have given us to inherit. Verses 10 e 11. Agora, os Amonitas e os Moabitas, junto com os Edomonitas, invadiram o nosso país. Quando os nossos antepassados estavam vindo do Egito, tu não os deixaste invadir as terras daqueles povos. Por isso, os nossos antepassados se desviaram delas e não destruíram aqueles povos. Mas agora, eles nos pagam assim. Estão nos atacando para nos expulsar da terra que nos deixe para sempre. Em outras palavras, o inimigo queria tirar os israelitas de Israel. E Jehoshaphat disse, o Senhor deu-nos essa terra. Então, não deixe o inimigo ir contra o que o Senhor tem feito, Pai. E tudo que eu vou dizer para você é que, na palavra de Deus, Deus nos deu razão e nos empurrou a se juntar em uma igreja para orar, para orar, para orar e ouvir a palavra de Deus. Só quero dizer que Deus tem dado a vontade, Ele tem mostrado o porquê orar, o porquê jejuar, o porquê celebrar, o porquê buscar ao Senhor. Então, se você orar para pedir a Deus essa bênção de a gente se reunir de novo, é somente porque Deus deu essa promessa para a gente já. Então, você pode ter confiança nesse seu pedido. Somente peça, Senhor, deixe que a igreja Sila se reúna novamente. E em verso 12, it says, Oh, our God, will you not judge them? For we have no strength against this great army that comes against us. Neither know we what to do, but our eyes are on you. Oh, Deus, Oh, nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que está avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para Ti pedindo socorro. We don't know what to do. Nós não sabemos o que fazer. He was saying how weak we are. Então, está dizendo quão fracos nós somos. E não tenho medo de dizer que nós somos fracos como homens e mulheres. But like Jehoshaphat, I will say, But our eyes are on you, God. Assim como Jehoshaphat disse, eu digo, Os nossos olhos estão no Senhor, Deus. Amen. Our eyes are on the Lord. Nossos olhos estão no Senhor. Amen. Continuamos agora com o versículo 13 de 2ª Crónicas 20. And all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives and their children. This is a beautiful picture. This is a beautiful picture. All the families were standing together. Todas as famílias estavam de pé, juntas. This is a great desire of my heart that our church be united. This is a great desire of my heart, that our church be united. Don't let the devil divide us. Don't let the devil divide us. We are powerful when we are united in worship, in prayer and praise. Nós somos poderosos quando estamos juntos em oração, louvor e... Amen and praise. And praise. Amen. Verse 14. Then upon Jehaziel, the son of Zechariah, the son of Benaiah, the son of Jael, the son of Mataniah, just in case you're confused who this guy is, God is making it certain you know. A Levite of the sons of Asaph came the spirit of the Lord in the midst of the congregation. Amen. Verse 14. 14. De repente, o Espírito de Deus desceu sobre um levita que estava ali no meio do povo. Chamava-se Zaziel e era descendente de Asaph. Zaziel era filho de Zacarias, neto de Benenias, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias. God wanted to speak to His people. Deus queria falar com o Seu povo. And He used a man. Ele usou um homem. Amen. Verse 15. And He said, Hearken all Judah and you inhabitants of Jerusalem, excuse me, and you King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, don't be afraid nor discouraged by reason of this great multitude for the battle is not yours but God's. Amen. Jaziel disse, Povo de Judá, moradores de Jerusalém e rei de Josafá, prestem atenção, escutem isso que o Senhor Deus diz, não se assustem, não fiquem com medo deste enorme exército, pois a batalha não é contra vocês, mas contra mim. Brothers and sisters, don't be afraid irmãos e irmãs, não tenham medo. And don't be discouraged. Não sejam desencorajados. God wants His people to meet together again. Deus quer que o Seu povo se reúna novamente. Amen. And this is what He says, verse 16, tomorrow, go down against them. Amanhã, vocês o atacarão. And what I say to you is, tomorrow, let's pray and fast against this disease that is stopping us meeting together. E amanhã eu digo, vamos jejuar e orar contra essa doença que está nos parando. Amen. Verse 17, it says, you shall not need to fight in this battle. Set yourselves, stand still and see the salvation of the Lord with you, oh Judah and Jerusalem. Don't be afraid, don't be discouraged, tomorrow go out against them for the Lord will be with you. Amen. Quando os encontraram, vocês não precisarão lutar. Fiquem parados ali e verão como o Senhor Deus salvará vocês. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, não se assustem nem fiquem com medo. Marchem contra o inimigo amanhã, pois eu, o Senhor, estarei com vocês. Tomorrow, let's take up our positions. Vamos pegar nossa posição amanhã. Let's stand on the promise of God. Vamos nos permanecer na promessa de Deus. ou ficar bem na promessa de Deus. Não tenha medo, não esteja desencorajado. O Senhor estará com você. Glória para o Seu glorioso nome. Essa foi a palavra que Deus deu ao Seu povo. E Ele está falando com o meu coração e para o Seu coração hoje. E essa é a nossa resposta esta noite. Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground and all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell before the Lord worshipping the Lord. They worshipped the Lord before the problem was dealt with. eles adoraram o Senhor antes que o problema esteja resolvido. Isso não parece estranho para você? Let's worship God before we get the news that the church can meet together again. e vamos adorar a Deus antes que recebemos a notícia que podemos nos reunir novamente. Mostre a sua fé no Senhor. Adore a Deus hoje antes que recebemos a boa notícia. Adore a Ele com todo o seu coração assim como se Deus tivesse já respondido a nossa oração. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. Amém? E no verso 19 os levitas dos filhos e dos filhos de eles se levantaram para prazer o Senhor com uma voz alta em cima. Aí os levitas que eram descendentes de Coate e de Corá começaram a louvar o Senhor o Deus de Israel em voz bem alta. Irmãos e irmãs levantem-se hoje e adorem a Deus com uma voz alta. Deus está vindo. Deus está abrindo as portas. Deus está abrindo o Mar Vermelho e nós vamos marchar para a Terra Prometida. Deus está conosco. Deus está vindo. Amém? E o final é o verso 27. O verso é o verso não é o seguinte. O verso 27. Depois, os soldados de Judá e de Jerusalém, com Josafá à frente, voltaram alegres para Jerusalém. Estavam contentes, porque o Senhor Deus lhes tinha dado a vitória na luta contra os seus inimigos. Aí eles retornaram. Brothers and sisters, I am telling you that Sila is going to return to meet together again. Para ir novamente em Jerusalém com alegria. Terá grande alegria. Pulando de alegria. Se abraçando em alegria. Se amando em alegria. Adorando e louvando ao Senhor com alegria. Amém. Aleluia. Nós pegamos o pão e o vinho hoje. Isso é uma celebração. Da vitória de Jesus. Viva nessa oração novamente. E quando você levantar amanhã, adore-o e busque-o através de oração e louvor. E a próxima vez que nos reuniremos será na igreja Sila. Para ele seja a glória. Amém e amém. Father in heaven, we worship you, we praise you, we bless you, we thank you, God, that you are seated on the throne. God, that you who blessed King Jehoshaphat and blessed Judah with a great deliverance, that God, you're going to do the same again with Sila Church. And mighty God, we will know that you have heard our prayer and that you have answered and that you have opened the door that the devil wanted to shut. God, that the church can meet together again. Oh, Father, be glorified in this church. Touch every brother and sister that was watching, that is watching this message. God, may today mark a new beginning. God, in what you are doing in Ireland, in Brazil and all over the world. Mighty God, for Jesus' sake, amém. Amém.